Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista coletiva do Ministro da Educação, Rocieli Soares, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos acompanhar. A professora Eunice, diretora de Gestão e Planejamento do Enem, e a professora Luana, que é diretora de Avaliação da Educação Básica do Enem. Quero, da mesma forma que comecei no domingo passado, primeiro, parabenizando a todos os envolvidos nessa prova do Enem. Hoje nós tivemos um dia onde a logística, a aplicação funcionou maravilhosamente bem. Com muita tranquilidade, pelo menos da minha visão, esta é a melhor aplicação da história do Enem e com vários indicadores bons para mostrar. Só para se ter uma ideia, o trabalho de toda a equipe foi tão brilhante nesse aspecto que nós não teremos nenhum local com reaplicação, e eu não sei se isso é a primeira vez, mas, enfim, é a primeira vez, imagino que não teremos nenhum local que tenha precisado de reaplicação num movimento de mil setecentos e tantos municípios, dez mil e tantos locais, quatro milhões e tantas pessoas fazendo a prova, 600 mil pessoas envolvidas neste processo, a professora Maria Inês vai apresentar já já, mas eu queria agradecer e parabenizar em nome de toda a equipe do Ministério da Educação, especialmente as pessoas aqui envolvidas, do Inep e de todos os parceiros do consórcio, da Sesgran Rio, da FGV, da Gráfica, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, das Polícias Estaduais, do Correio, do pessoal que está lá fazendo monitoramento no Centro de Controle. Em todos os aspectos, nós tivemos um grande desenvolvimento, e isso tudo sob a coordenação aqui do nosso Inep, da professora Maria Inês, e aqui peço licença a todos os demais para salientar também o trabalho da professora Eunice e de toda a equipe, porque é um planejamento gigantesco que é feito, as Forças Armadas, a gente precisa agradecer também que estiverem envolvidos em todo o processo. Enfim, vou passar aqui a palavra para a professora Maria Inês, que fará a apresentação e seus comentários sobre a aplicação, e ao final estaremos à disposição dos senhores e das senhoras. Boa noite a todos. Ministro, obrigada por suas palavras. Além da liderança da Diretoria de Gestão e Planejamento, que coordena todas essas ações de segurança, de garantia de tranquilidade aos participantes, eu quero registrar também, e está aqui presente, a nossa equipe de elaboração de provas desse segundo dia, a prova de matemática e ciências da natureza, dois belíssimos instrumentos de avaliação que eu espero que os seus jornalistas possam logo entrar em contato para constatar isso que eu estou lhe dizendo, liderados aqui pela nossa diretora Luana Soares. Bom, isso posto, vamos lá aos números do segundo dia. Como, agora eu esqueço que agora sou eu que mando nisso. Apenas relembrando, nós tivemos hoje a área de matemática e a área de ciências da natureza. Tivemos duração de cinco horas para as provas que nós chamamos de regulares e de sete horas de duração para as videoprovas. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, então, no primeiro dia e no segundo dia, esse número de ausentes. Aqui cabe uma explicação aos senhores, porque o absenteísmo, ele só pode ser calculado a partir do momento que nós recebemos todas as atas de sala de prova com registro real de presença nos dois dias, e aí, então, é calculado o absenteísmo. Na data de hoje, nós só temos o registro dos ausentes de maneira geral. A taxa completa, ela só vai poder ser calculada a partir das atas de prova que nós teremos e também da aplicação do PPL, como o senhor sabe, que acontecerá em 11 e 12 de dezembro. Vocês terão, espero que já tenham recebido aí, o percentual de ausentes no primeiro dia e no segundo dia de prova, em todos os locais, em todos os estados onde elas foram realizadas. Só para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção do que nós estamos falando do ponto de vista comparativo, desde o momento em que nós fomos responsáveis pela coordenação do exame, portanto, em 2016, nós tivemos, então, esse percentual de ausentes no primeiro dia e no segundo dia, em 2016, 2017 e 2018. Bom, também os senhores estão recebendo esses dados aí. Em relação ao tipo de eliminação, nesse segundo dia, nós tivemos 64 pessoas que foram eliminadas da prova, portanto, não fizeram, não terão o direito a esta avaliação, por descumprimento de regras gerais do edital, 64 pessoas, uma pessoa apenas por revista no detector de metal e uma pessoa que se recusou a permitir a coleta de dados biométricos no local de prova. Nós tivemos quase nenhuma ocorrência, todas elas foram atendidas, nós não tivemos nenhuma interrupção de energia elétrica que durasse o tempo da prova e pudesse resultar em prejuízo aos candidatos, em pouquíssimos locais onde essa energia foi interrompida, prontamente o seu ministro ligou ao coordenador ou ao prefeito e a energia foi logo restabelecida, sem prejudicar os candidatos. Do ponto de vista de emergência médica, nós tivemos 88 ocorrências, mas também nenhuma interrupção. Para lembrar todos o nosso cronograma, nós vamos divulgar os gabaritos e os cadernos oficialmente no dia 14 de novembro, conforme o nosso edital, vamos aplicar as provas para as pessoas privadas de liberdade e alguma reaplicação decorrente daquela falha de energia do primeiro dia nos dias 11 e 12 de dezembro e a divulgação dos resultados está prevista para até o dia 18 de janeiro. Mais uma vez, nós vamos tentar antecipar, e pelo menos um dia nós conseguimos, no ano passado, vamos ver se conseguimos esse feito novamente esse ano. Bom, nós temos uma novidade esse ano, conforme eu já anunciei a vocês, qualquer registro de ocorrência que os participantes possam querer registrar por sentir-se afetado por problemas logísticos durante a aplicação da prova, ele poderá, então, avisar, nos avisar, até por meio da página do participante, e a resposta a esses casos será emitida também por SMS ou por e-mail nos dados cadastrados pelo participante. Como o senhor ministro já disse, aqui está a relação dos órgãos e equipes envolvidos neste monitoramento, que aconteceu no domingo passado e hoje também, o Ministério da Defesa, da Segurança Pública e da Justiça, a Advocacia Geral da União, todo o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Civil, a própria empresa de água e esgoto, que foi muito importante para nós, as de energias também, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e os nossos grandes parceiros que fizeram uma... tiveram uma participação excepcional. E aqui, lamentavelmente, mais uma vez, não se registrou o papel da nossa gráfica de segurança máxima, R.R. Donnelly, os Correios, a Fundação Sesgranril e a Fundação Getúlio Vargas, que são os grandes apoiadores envolvidos no monitoramento. O senhor ministro quer fazer um comentário. Eu queria só, neste caso aqui, fazer um comentário especial em relação ao apoio que a gente recebeu do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma tragédia acontecida com desabamento, enfim, e os bombeiros e toda a equipe de segurança do Rio de Janeiro se desdobrou, atendendo lá aquele lamentável ocorrido, mas também manteve o apoio e gostaríamos de fazer aqui um reconhecimento ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e a todas as equipes que nos ajudaram, que mesmo neste momento difícil lá do Rio de Janeiro, mantiveram seus compromissos conosco, conseguindo ajudar em ambas as frentes. Bom, então, mais uma vez, lembrar aos senhores o nosso prêmio Jornalismo e provocá-los. Vamos, estamos aí perto de encerrar as inscrições. Eu espero que vocês estejam escrevendo matérias sensacionais sobre as nossas estatísticas e as nossas avaliações. Quero só ver, hein? Quero coisas bem criativas, bem provocativas, com os nossos dados das avaliações. E das estatísticas, tá? Era só isso, ministro? Acho que nós podemos, se você não tem nenhum comentário a acrescentar, podemos até abrir já para as perguntas. É só falar do Enad, né? Esse ano nós temos o Enad no dia 25 do 11, mais de 500 mil pessoas farão em 27 áreas. E também nós teremos, ainda nos 17 e 18, o Revalida, a segunda etapa, que eu acho que é importante divulgar, será aplicada em cinco capitais, Brasília, Curitiba, São Luís, Manaus e Belo Horizonte, que é a segunda etapa do processo de revalida, acho que vale, de 2017, que será concluído com esta aplicação. Abrimos a perguntas, por favor. Boa noite, Alexandre Martelo, do Portal G1. Eu tenho que perguntar para vocês sobre essa crítica do presidente este eleito, Jair Bolsonaro, a questão do Enem, essa questão que ele criticou, falou que essa prova, vamos falar que estão implicando, essas traduções, essas palavras, esse linguajar que ele usou, é de gays e travestis, se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, falou que vai tomar conhecimento no ano que vem, que vai interferir de como a prova vai ser feita, ele pode fazer isso, é uma atribuição dele ou não pode? Eu queria entender isso melhor. Obrigado. Bom, nós não comentaremos as questões em si e cabe ao presidente eleito, é o mandato dado pelos brasileiros, fazer a gestão do Brasil a partir de 1º de janeiro, isso inclui políticas públicas, processos e tudo mais, então caberá ao presidente a partir de janeiro com sua equipe fazer as discussões. Nós estamos aqui trabalhando para cumprir o calendário, estamos muito felizes com a realização do Enem deste ano, que é um grande sucesso, é um absoluto sucesso para todos nós, acho que esse é o sentimento de toda a equipe e das milhares de pessoas que estão pelo Brasil, foi assim o sentimento com as equipes que estavam reunidas agora em videoconferência o dia inteiro, fazendo monitoramento e é isso que nós estamos celebrando. Ao novo governo estamos à disposição para contribuir no processo de transição e a tomada de decisão é deles a partir de janeiro. Boa noite, Cláudio Bontempo, TV Globo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor a questão das ausências, a ausência agora nesse segundo dia que foi de 29%, fizesse um balanço dessas edições do Enem e tem até um quadro comparativo aqui desde 2016. Não, 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 vota aquele que é comparativo, por favor. Mais para frente. Não, mais para frente, passa aí. Quem foi maior, a ausência do segundo dia foi maior que a ausência do primeiro. Historicamente, a ausência do segundo dia sempre é maior. Você tem alunos que têm algum problema de logística, alguns que acabam desanimando eventualmente por algum acontecido do primeiro dia, mas a gente buscou trazer inclusive aqui a comparação, que os ausentes do segundo dia são menores também do que o segundo dia dos últimos anos também, apesar de ser mais alto do que o primeiro dia. Lembrando que aqui não se trata de abstenção. A abstenção só pode ser calculada quando chegarem todas as atas, todas as informações, e a abstenção considera a falta nos dois dias. Então, este número, inclusive, de abstenção será 24,90, menos alguma coisa que ainda possa diminuir, porque esta é a regra de divulgação da abstenção que é adotada pelo Inep há muitos anos para poder se manter a série. Boa noite, Ângela Boldrini, da Folha. Voltando um pouco na questão das próprias questões das provas, elas foram criticadas não só pelo presidente eleito, mas também nas redes sociais como sendo questões ideológicas. Eu queria justamente saber como é feita a elaboração dessas questões e como vocês rebatem essa crítica de que seriam questões ideológicas. Bom, primeiro a gente entregou para vocês aí, junto no material, um material explicativo de como é feita a construção das provas. Isso foi retirado do próprio site do Inep. São constituídas comissões técnicas que fazem a elaboração da prova acompanhada aqui dentro do Inep. Então, podemos dizer que o processo segue todos os ritos de segurança e aquilo que é necessário para que tenhamos uma prova elaborada com a qualidade, com o desejo que se tem. Sobre outros questionamentos, não temos nada a declarar sobre as questões. Boa noite, Viviane Abreu, da IPTV, aqui em cima. Oi. Eu queria saber como que foi a segunda prova na cidade de Franca, depois do problema que deu na primeira prova. Normal, aplicação absolutamente normal. Eu queria acrescentar, ministro, que a reitoria da universidade, onde a primeira prova foi aplicada, inclusive providenciou um novo gerador de energia para prevenir qualquer possibilidade. Então, tudo transcorreu nessa normalidade. Aliás, agradecemos lá a proatividade, inclusive, de lá da cidade. Mas, no segundo domingo, nenhum, nem estes, tiveram problema. Lembrando que Franca e a cidade de Porto Nacional e Tocantins, elas foram, só tiveram problema por questão de energia, não foi apenas por questões temporais que afetaram, enfim, infelizmente. Este domingo não tivemos nenhuma ocorrência que tenha impedido a conclusão das provas. Alguém mais? Boa noite. Daniel Golino, Jornal Globo. No Rio, teve algumas pessoas reclamando que os portões fecharam antes do horário determinado, um minuto antes. Eu não consigo dizer sobre casos pontuais. Nós receberemos as atas e todas as ocorrências que foram registradas e, inclusive, pela primeira vez, saliento, temos, inclusive, um portal que podem ser apontados registros. A partir da meia-noite, hoje, estará no ar o site que poderão ser feitas algumas indicações. As atas devem trazer e o consórcio e toda a equipe vai trabalhar com qualquer ocorrência que possa ter acontecido. Nós ainda não temos o registro ainda. E nós acompanhamos aqui, não é, ministro? Eu, inclusive, numa torcida doida. O pessoal entrando lá no Rio e, de fato, alguns alunos ficaram de fora por um minuto, por décimos de minutos, entendeu? Mas, de fato, pouquíssimos, em relação a anos anteriores, a gente fez uma campanha enorme para que não pudéssemos ver essa cena de novo, mas, em alguns lugares do Rio de Janeiro, de fato, por um minuto, e é verdade, todo mundo acertando o relógio, mas, de fato, os portões fecharam exatamente no horário de Brasília. É que algumas pessoas tiraram foto do horário, do relógio. Neste caso, a própria pessoa poderá apresentar isso como recurso, ficando configurado, será dado o direito. Como eu disse, pela primeira vez, temos o registro de ocorrências, mas nós precisamos fazer o confronto com as informações que chegarão da ata, do local e tudo mais. É procedimento que deverá ser seguido. Alguém mais? Não? Então, querem quebrar o queixo de alguém? Não? Sim? Bora no quebra-queixo aqui, então, galera. Você acompanhou ao vivo, de Brasília, a entrevista coletiva do ministro da Educação, Rocieli Soares, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Hoje foi o segundo dia de provas com questões de matemática e ciências da natureza. 29% dos alunos inscritos não compareceram às provas nesta segunda etapa. O ministro da Educação, Rocieli Soares, afirmou que toda a logística de aplicação do exame funcionou corretamente e que esta foi a melhor edição já registrada. Segundo ele, não houve nenhum imprevisto na segunda etapa que implique na reaplicação de provas. No primeiro dia do exame, houve registro de falta de energia em duas cidades, Porto Nacional, em Tocantins, e Franca, em São Paulo. Nesses locais, a prova do primeiro dia será reaplicada no dia 11 de dezembro. Nos dias 11 e 12 de dezembro, o Enem será realizado por pessoas privadas de liberdade. Nós ficamos por aqui, mas sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.